Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, 1000 dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, mano. Lembrando a vocês, código amigo ativo, novos brindes chegando em breve aí, mano. E já avisando vocês, esse vídeo de hoje não tem código, beleza? O Amaratona já acabou, o último vídeo saiu agorinha. Na verdade, o último vídeo com código saiu hoje às 22 horas. Tá programado. Esse vídeo aqui não tem código, beleza? Esse e os próximos três vídeos não vão ter. E só o de 22 horas. Manos, a partir de amanhã, todos os vídeos terão dois códigos permanentemente aí de 3 dólares. Beleza? Eu tô definindo como que vai ser exatamente. Um vai ser do mesmo jeito escondido no vídeo, o outro eu não sei se eu vou colocar via altos, se eu vou colocar por sorteio nos comentários. Eu acho que não, porque fica muito trabalho depois pra fazer esse sorteio aí e o pessoal floda muito. Eu tô pensando como que eu posso estar colocando o segundo código aí. Comente aí o que vocês acham, beleza? Porque esconder dois códigos no vídeo aí, acho que é mais fácil. Aí vai acabar duas pessoas pegando o mesmo código, tá ligado? Tem que ser um jeito diferente. Então, mano, comente aí como vocês acham que seria interessante. E, manos, vamos lá então. Vou abrir aqui. Eu tenho que tirar uma faquinha de 300 dólares com o Espirito aí, mas eu vou tirar ela no próximo vídeo. Agora eu vou fazer o seguinte, manos. Hoje aqui tá abrindo a caixinha do Berlim, que eu não testei ainda. Vamos abrir 300 dólares dela e vamos ver o que vem pra gente aí, velho. Cara, caixinha do Berlim parece que tá top. Vamos abrir muita dela aí. Cara, de interessante de faca não tem, hein? Essa navaja marble fade até é legalzinha, mas é aquilo, né, mano? É uma faca, mas poderia ser melhor. De skin, aí tem muito skin interessante, cara. As skin coverage aqui, mano, estão muito tops. Tirando essa Bison que é bonita, mas ninguém quer ganhar uma Bison e a CZ, mano. O resto é bem legal, beleza? A Cyrix talvez não seja tão interessante, é? Por enquanto, com bônus pagou. Nas restricts também tem bastante skin cara e bonita, beleza? Não sei se... Só essa P2 do Espírito Cartel que eu não acho tão legal. E essa P2 do Imperial Draco, de resto, é tudo legal. E nas... Azul aqui, nas classified, nada muito interessante. Essa Grof Flunk é legal, bonita pra caramba. Eu não conhecia ela. Mas, de resto aqui, mano, tudo ruim. Vamos ver aqui se a gente consegue tirar um profitão. Por enquanto, tá pagando sem o bônus aí. Tirando o bônus, tá dando ali 1 dólar de prejuízo com o bônus. Então, sem o bônus, tá pagando, velho. Fora o brindezão, né? Vamos ver aí, mano. Agora deu bem ruim, cara. Não pagou nem um pouco. 15 dólar. Perdemos ali 12 dólar. Vamos ver aqui, velho. Mac 10, Neon Rider, Momentum. 14, mais 3. 18, 21. Vai, bora mais duas, então. O que vem agora pra gente aí, cara? O que será que vem de interessante? Mac 10, Neon Rider. Judgment. 15 dólar. Uma é modo rápido. 5 dólar, mais uma é modo rápido. Vamos ver o que vem de interessante aí, velho. Agora veio... Glock Neon Rider, Neonord de novo. Tá vindo bastante skin coverage, pra falar a verdade. Claro, eu preferi uma Code Red ou uma... Estou conforme? Sim. Mas, não tá ruim, não. Veio uma Serum. Opa! 54 dólar. Gastando 27 do Bram. Mais 4 aí, bora lá. Serum skin bem interessante. Bem massa. Não foi ruim, não. Vamos ver aqui. Imperial Dragon. 10, 16. Mais 4. Bora lá. Mais 4 caixinhas. Vamos ver o que vem agora pra gente aí. No final, a gente tem que estar no Profit. Será que a gente vai estar no Profit? Sem o Bônus, eu acho que sim. Mas eu quero Profitar em cima do Bônus. 19 não foi interessante. Tem hora que tá dando bem ruim aqui, mano. Cara, tá uma caixinha equilibrada. Tá. Tá melhor que a 10 de 10 de 4? Não. A da Tóquio e a do Professor nem se compara. São caixinhas ótimas. Caixinha do Berlim aqui tá pra uma caixa mais ou menos. Pode ser que eu não tenha sido muito forte se ela seja boa. Pode. Mas tá ligado. A gente abre muito aí pra estar testando. Eu dou a minha opinião. Toda semana tem caixas novas. Tem semana que as caixas tá boas. Tem semana que tá ruim. Tem semana que tá péssima. Tem semana que tá ótima. E tipo assim. Tem outras caixas no site que são bem equilibradas. Já são caixas permanentes aí. Que são bem melhores. Ou às vezes igual a caixa do Professor que tá muito boa. Então eu gosto de fazer esse testando aí pra deixar a minha opinião aí pra vocês. Já na prática. Vamos abrir mais quatro aqui. A última vez de quatro vezes. Cara. Eu acho. A gente começou com 310. Eu acho que a gente vai estar ali com 265 dólares. Com o bônus. A gente teria perdido o bônus e estaria no Profit. Sem dúvida. Com 310 ali você deposita uns 200 dólares ali. 40%. É uns 200. 180, 200 dólares. Então com o bônus a gente estaria no Profit. Se eu tirar o bônus. A gente estaria no prejuízo. É. Quase acertei. Então tirando. Se fosse contar aqui que a gente depositou aqui com o bônus. Pra ter esse valor aqui. Então a gente estaria no Profit aí de uns 70 dólares. Mais um brindizão de mais de 200 reais. Beleza? De mais de 200 reais. Então você estaria no Profit de 500 reais. Se for contar sem o bônus. Então a gente estaria no prejuízo aí de 40 dólares. Mas é claro que com o código amigo aí. Você recuperaria. Bearia um brindizinho de 300 reais. Se fosse 300 dólares custados. E estaria já no Profit de qualquer jeito. Então tipo. Aqui é quase impossível você sair no prejuízo. A não ser que você tenha muito azar. E olha que eu abri só uma caixa. Eu abri tudo da mesma caixa. Tá ligado? Se eu tivesse abrido outras caixas. Antes de ter dado a melhor. É muito boa. Tá ligado? Tem chance de dar ruim. Tem chance de dar ruim. Você pode azar. Mas tem chance também de dar muito bom. É totalmente da sua sorte. Pra você sair com muita grana daqui. Vamos abrir tudo em modo rápido de novo aqui. Não é recomendado. O melhor era parar ali. Mas eu vou arriscar mais um pouco. Aqui em modo rápido. Pra ver como que a gente termina aqui. Pegamos aqui o Confirmed. 65 dólares. Pago duas vezes e meia da caixa aí. Interessantíssimo aí. Dá pra dar uma recuperada. Se a gente tiver mais um Profit desse daí. A gente sair no Profit agora em cima do bônus é grande. Podia ficar nessas Serum aqui. Mas ficou em uma. Beleza. No meio do outro já veio uma. Mais um Profit. Então dou o dobro de novo. Mas... É. Pagou. Beleza. Por enquanto foi dois Profit. Então... De dobro. E o resto pagando. Então tá. Parece que a gente tá no Profit agora. Agora foi... Cara. 40 dólares. Eu ia falar que deu para o Rio. Mas agora foi 40 dólares. Mais um Profitão de dobro, cara. Que isso, mano. Caixinha do Berlim. Renasceu das cinzas. É Fênix. Não é do Berlim, não. É Fênix o nome desse cara. Vamos ver aqui. E... Tá. Agora... Red Laminate. Eu ia falar que deu ruim. Vem uma Red Laminate, cara. Que isso, cara. Caixinha do Berlim. Renasceu da cinza, cara. Caixinha do Berlim. Renasceu da cinza. Olha lá, velho. Pelo jeito o segredo daqui é quatro vezes. Tava vindo de três, duas. Ele tava dando ruim de quatro vezes. Parece que vai dar Profitão pra gente, mano. Vamos ver aqui. Headline. Olha lá. 31 dólares. Tivemos ali três prejuízos nessa última abertura aqui. O cara... Nossa. Tilapia de chapéu. Brasileiro. Mano, esse cara aqui deu muita sorte, mano. Esse maluco aqui deu muita sorte, velho. Parabéns, mano. Você é sortudo, cara. 17 dólares e... 1%. 1%. Uma caixa. Última caixa. Tá, deu ruim. Mano, começamos com 310. Estamos saindo aqui com 350. Profitamos, então, na caixinha do Berlim. Mano, sinceramente, tem uma caixinha muito legal. Pode não botar entre as melhoras. Do Professor tá melhor. Da Toca tá melhor. Mas eu gostei bastante, beleza? Pode abrir ela aí, velho. Abrimos aí. Tenho certeza que a chance de tirar um profit é bom. É aquilo. Faz o formulário aí, manos. Fica de olho no próximo vídeo aí pra saber sobre o sorteio dos dois. Pode ir em todo vídeo aí pra você. Sorteio não, né? Que praticamente é dado. Quem pegar, pegou. É nóis. Então, valeu. Você aí, gosta de abrir caixas? Então, venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utiliza o código AMIGO aí, que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg. E aí Obrigado.